aí vai Ajin, vai Ajin isso, segura aí, segura aí galera, isso aí é a Ajin fazendo um videozinho aí deixa eu ver aí Ajin, o golinho tá aí ó, tiraninha aí, a tirana bota pra tirana fazer a presa, pegar no pé dele em cima da gaiola, em cima aí galera, hoje é 13 de novembro de 2020 tirana na pegada vai pra Rocino, Rociene vai dizendo Ajin o nome dos cabos, Darcy vai pra Ricardão, Massuila Genesi, Vanieri novinho do Bom Rezu, meu compadre João acaba topado Rafinha vai pra meu amigo Júnior de Santa Maria Diego e a todos aí do grupo Taboqueiro, viu valeu galera isso aí foi a Anjinho que foi a tirada hoje e aí